Abertura E o Riacho, e o Riacho? E o Riacho? A obra parou mano Vamos recomeçar Você ajudar, você ajudar Você ajudar E o Riacho? A obra parou de novo mano Vamos retomar Vamos retomar Vamos retomar Vamos retomar Vamos retomar Qual é a famosa pergunta? A pergunta é? O Riacho? Riacho Machado Estamos batalhando já faz tempo Melhorou bastante Mas a obra parou Temos que retomar Vamos retomar Vamos retomar Sei de mandar Descretor Sei de mandar Descretor Quem tem que mandar é você Como Vamos retomar Estamos batalhando Temos que retomar Quem tem que matar? Esquerda Que tonelão Tem que matar? Apocalipse...